Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A comida também conta a história de um povo. Não falo apenas de receitas, ingredientes, medidas. Me refiro ao modo de fazer, o preparo de um prato e todo o sentimento que envolve o processo de cozinhar para alimentar amigos, familiares, enfim. Pessoas que ao se reunir em torno da mesa, compartilham afetos. A cozinha tradicional significa exatamente isso. Preserva conhecimentos que geralmente são transmitidos de uma geração para outra. Um savoa-fé ancestral, sabendo fazer com excelência pelas mãos dos homens, mas principalmente das mulheres que conhecem o valor cultural do conhecimento culinário das comunidades onde vivem. Sobretudo o povo quilombola do Maranhão. Cozinha, culinária, história e um caderno de receitas que resgata a gastronomia maranhense são o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada, apareço neste momento no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, estou com o cabelo preso, usando um terno verde e um vestido preto. A convidada do Toda Mulher de hoje é Josanira Rosa Santos da Luz. Ela é formada em administração, pós-graduada em políticas públicas pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. E entre as experiências profissionais, Josanira é gestora, pós-gestora dos povos e comunidade tradicional da Secretaria de Estado da Igualdade Racial, além, é claro, de ativista do movimento negro e do movimento de mulheres negras. Seja bem-vinda, Josanira, ao programa Toda Mulher. Muito bom recebê-la aqui. Ok, muito obrigada. Meu nome é Josanira da Luz, eu sou uma mulher negra. Estou trajando um vestido afro nas cores vermelha, branca, amarela e vermelha. Estou com turbante, da mesma cor do tecido e também estou usando tranças. Estou usando um colar afro também, com a pulseira afro, com a amarela, combinando com as cores da África. E são cores vibrantes, né? Só para reforçar, você foi gestora, não é? É. Atuou na CI e com certeza você teve a oportunidade de conhecer muito mais sobre essas comunidades, né? Você é daqui de São Luís, Josanira, né? Eu sou, com muito orgulho, eu sou filha de Cururupu, né? Vim para São Luís morar com os 13 anos para estudar, né? E fui gestora da Secretaria de Igualdade Racial no ano de 2010, de povos e comunidades tradicionais. Como sou militante do Centro de Cultura Negra do Maranhão, que ao longo dos anos, né? Desde a sua fundação, mais de quatro décadas, trabalha com os povos e comunidades tradicionais. A gente sempre vivenciou nas comunidades quilombolas, fazendo seminário, encontro, evento. E a partir desse momento que eu estava como funcionária das sedes, e que surgiu a caravana Maranhão-Quilombola, né? Nesse momento de 2019, a CAISAM, né? Que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, através do GT de Povos e Comunidade Tradicional, no qual eu era integrante, né? E toda uma equipe que a ideia de proposta de fazer um caderno saiu, né? Através da Câmara, que é composta por Poder Público e Sociedade Civil. Que essa era coordenada pela CI, né? Com a integração das sedes, que é através da Sazam, da SAF, da Educação, da Saúde, que é a intersetorialidade. E como eu estava como técnica da assistência, e saí, como que nós iríamos participar dessa caravana Maranhão-Quilombola? E aí surge a ideia. Por que de não identificarmos a culinária dessas comunidades com o objetivo de publicar-se um caderno? E essa visibilidade é importante, porque é interessante que a gente consome essa culinária, mas a gente não conhece a história, não é? São esses pratos típicos maranhenses. Muita gente não se pergunta de onde vem. Sabe que é típico, mas assim, o que tem por trás dessa história? Foi esse o objetivo? O objetivo, ele vai ultrapassar as barreiras, porque a gente identificando as comidas típicas para dar visibilidade também, fazer o resgate histórico, organizacional e político da comunidade e ter um produto final. E ir na caravana era importante levar todos os serviços que foram necessários, mas depois, né? Então, se nós tivéssemos a possibilidade de ter algo para dar visibilidade e também servir de referência para trabalhar a transversalidade da política, na educação, na saúde, na SAF, né? Que trabalha a agricultura familiar. Então, a alimentação... Que é a base da economia, da agricultura. Que é a base da produção. E quando se trabalha nessa produção, é de extrema importância, né? Que se tenhamos o conhecimento de como é produzida essa alimentação, de onde vieram esses pratos típicos e fazer o resgate, né? Que é uma tradição histórica. Então, a comida, ela é de extrema importância, mas, acima de tudo, uma alimentação de qualidade. Com certeza. De saber quem produz, onde produz, a forma de produzir. Considerando a importância da alimentação de qualidade, né? Saber onde é produzido, a forma que é produzida. incentivar essa produção e também passar esse conhecimento para a nova geração. Que é o propósito, né? De você manter viva essa sabedoria ancestral, né? Que é tão rica e é tão importante. E essa sabedoria, né? Que ela vem, que é de extrema importância, também, de preservação. Não só da alimentação de qualidade, mas também do cuidado com a natureza, com a água. Que é o princípio dos povos e das comunidades, né? Que faz parte, né? Historicamente, dos povos como das tradicionais, tanto da população negra como da população indígena. E, nesse processo, também, a gente visando diminuir um pouco da alimentação industrializada e também do agrotóxico. Porque é prejudicial a saúde de todos nós, né? Que compramos grande alimento na vila urbana, mas que essa alimentação, ela está comprometida, né? Com alto teor de veneno que todos nós estamos ingerindo. Além de ter essa preocupação, também, com a alimentação de qualidade e focar na valorização de pertencimento desse território, né? A área no que você produz, do que você vive, de que você comercializa, mas também que essa alimentação seja distribuída para as escolas. Porque, se a gente inverte enquanto políticas públicas, na agricultura familiar, vai aumentar a produção desse produtor, ele vai gerar uma economia local para a renda para essa família, ela não vai precisar sair para ir para outra cidade, a tarde de emprego, como exemplo, trabalho escravo, etc. Além de gerar essa alimentação de qualidade. Para ele consumir e para vender, né? Consumir e vender, especialmente, para o PNAE. Porque o PNAE vai devolver essa alimentação de qualidade para os alunos na escola da própria comunidade. Então, isso é mais outra potencialidade, de gerar uma alimentação de qualidade para esse jovem, desde criança, ele saber que está comendo aquela alimentação que foi produzida pelos seus familiares, né? E valorizar cada vez mais, além de estar ingerindo essa alimentação de alto teor, né? De nutrientes sem agrotóxicos. Isso faz com que, desde cedo, comece a gostar e valorizar o que é nosso, o que nós produzimos. Agora, você falou de agricultura familiar. Tem um dado importante que a gente precisa reforçar é que na agricultura familiar tem muita mulher trabalhando, né? Fazendo valer aquele trabalho ali do cuidado com a terra. A gente falou que é um princípio das comunidades tradicionais, esse cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o outro, desde plantar o alimento, desde passando pela colheita até o fazer, né? Ao preparar desse alimento na cozinha. Então, assim, tem muita mulher, você conheceu muitas mulheres, lógico, que na tua história familiar deve ter muita mulher também servindo de exemplos, mas, assim, durante a produção desse caderno, muitas mulheres também você teve a oportunidade de conhecer que estão à frente dessa produção toda, não é? É, realmente, muitas mulheres estão na frente dessa produção no campo, né? A maioria da população negra, né? E são mulheres estão no campo e é estar sempre na frente, né? Do cuidado desde o meio ambiente faz parte o cultural de preservar porque é de lá que tira o seu sustento. Então, tem que se cuidar da água, da terra, do território. Então, é uma questão de autocuidado quando nós cuidamos da natureza que é o bem viver de todos nós. Porque quando a água está comprometida, nós também vai comprometer a nossa saúde. Se você não tem o território para produzir, também vai ter ausência de alimento. Então, as mulheres são pioneiras, né? De estar nesse processo também da vida, né? Ela trabalha com a produção tanto do campo mas também cuidando do alimento e cozinhar é uma riqueza e um bem para todos, né? Que faz o bem-estar tanto homem como mulher devemos aprender a cozinhar porque a comida é o alimento que vai nos alimentar. Então, o amor e o carinho nesse modo de fazer. E o que é bem interessante é a produção dos temperos, né? Que são todos naturais dessa comunidade desses saberes que enriquecem essa alimentação porque são os produtos produzidos nos canteiros nas hortas então, isso vai enriquecer muito essa alimentação os pratos que aparecem até hoje típicos como o bobó o arroz de cuchá então, vai ter umas diversas receitas que vem trazendo da nossa tradição tem uma que aparece aqui que já está um pouco corrente de cuchá não encontra que é o mingau de massa tem também o bolo de massa então, tem receitas que são extremamente e o café que aparece chega a boca café de mentra de coco da comunidade quilombola de Guimarães e especialmente esse caderno teve uma participação especial da comunidade quilombola de Guimarães o município que as gestoras investiram investiram e acreditaram nesse caderno porque quando a Caizan lançou a ideia e nós aceitamos desafios e fomos para as comunidades a metodologia adotada foi a roda de conversa aplicação de questionário mas em primeiro momento foi a reunião com os técnicos com os gestores para fazer a sensibilização desse caderno de falar o que era importante porque nós sozinhos não teríamos como fazer esse mapeamento esse cadastro porque como são comunidades distantes leva muito tempo de deslocamento e etc então foi uma parceria nossa quanto a equipe juntamente com o gestor e com os técnicos para que dessem continuidade no caderno durante a caravana nós fazíamos a escuta aplicava o questionário mas para dar continuidade as técnicas do município contribuiu principalmente quem era secretária de assistência lá em Guimarães era a Fernanda a Simone era secretária da igualdade racial e um interessante que traz nessas técnicas elas eram quilombola formada e voltaram para a comunidade para contribuir então foi o município que mais contribuiu com o caderno eles nos mandaram 14 com unidade com cada uma com 3 receitas a gente vai fazer o seguinte está bem interessante mas a gente vai fazer um intervalozinho bem pequenininho porque é bom falar quem são essas mulheres que estão dentro desse processo participando desse processo para tornar real essa ideia de vocês a conversa com a Josanira Rosa Santos da Luz está super legal e você não pode perder porque depois do intervalo a gente tem mais bate-papo estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher hoje o papo é com a Josanira Rosa Santos da Luz que também é coordenadora do Fórum Maranhense de Segurança alimentar isso Josanira muito bem e aí assim eu aproveitei o intervalo para dar uma olhadinha nesse caderno de receitas e eu confesso para vocês que eu já estou aqui com água na boca porque eu abri aqui numa página que mostra Prato 2 Beiju Colorido a gente ama beijuzinho principalmente com cafezinho aí ela falou num cafezinho de coco só receita tradicional da comunidade das comunidades quilombolas e aí aqui eu estou vendo aqui que é um beiju feito com tapioca beterraba cenoura manteiga os veganos e vegetarianos então devem procurar porque com certeza é maravilhoso e estou vendo aqui também a foto de mulheres gente aqui ó eu não sei se dá para ver aqui mas são mulheres de uma comunidade quilombola chamada Comum Comum Guimarães que ela estava falando aqui que são mulheres que com certeza já tem um histórico e um cuidado que sabem o quanto é importante esse cuidado com o alimento que o alimento não é só para o corpo ele alimenta a alma também as pessoas quando estão à mesa felizes compartilhando o alimento também estão compartilhando afetos e é tão legal isso não é Josemira essa experiência de vocês quantas comunidades envolvidas a gente que está no Maranhão que é terra de mais de 70 por cento da população é negra e aí essa visibilidade eu te pergunto ela é muito recente também contando em anos de 40 anos para cá que tu entraste no movimento mais ou menos nesse período mudou muita coisa tem mais visibilidade agora como é que está isso? Em relação da luta da população negra principalmente das comunidades que antes na década de 40 anos atrás era conhecida como comunidades rurais comunidade preto comunidade de santo no percorrer dessa luta tem dado muita visibilidade tem tido muitas conquistas em relação na garantia dos direitos humanos dessas comunidades assim como tem participado diretamente nas lutas pelas políticas públicas nas conferências nos foram então tem sido intenso a luta da população negra principalmente das mulheres no campo na luta pelo seu direito por acesso ao direito básico educação saúde moradia nós temos avançado mas precisamos avançar muito mais considerando os anos de desigualdade racial que nosso país atravessou e nesse contexto o racismo estrutural ainda é presente é muito forte então a gente vem tendo alguma conquista encontrando outras barreiras hoje se lutou tanto para ter as políticas de igualdade racial mas a gente encontra outras barreiras como o racismo estruturante como o racismo institucional o racismo ambiental quando está destruindo essa terra onde a maioria da população mora aqui ao longo dos anos foram para ali por ser um lugar acolhedor um lugar farto da água da natureza e hoje são expulsos dessas áreas então tem uma série de fator de ameaça nessa população e que na realidade é a criminalização dos nossos povos principalmente das mulheres que são mulheres que estão sempre na frente do dia a dia que está no cuidar na luta mas também tem essa história também da nossa cultura que mantém vivo ser diversa momento de fortalecimento de vínculo de nos encontrar nas festas nas cantorias então está sempre em roda isso é vida então quando se fala do cultivo da terra da planta da horta do cuidado você também está cuidando de si é uma terapia quando se cuida do outro com amor com carinho então é uma história de riqueza o nosso estado é rico pela essa diversidade pela essa população que nós temos e pela diversidade encontrada em cada território e as estratégias que nossos povos usaram para viver e resistir até hoje então é nesse sentido que o caderno vem fortalecer e você pode perceber muito forte as mulheres que estão no dia a dia aqui no caderno e a gente registra bastante que na construção do caderno tinha muitas mulheres então quero registrar também aqui a técnica a Edilene que era da comissão da camaroteca Sazam que contribui muito lá na comunidade de Boa Esperança nós temos também a dona Cássia com toda a sua equipe da comunidade que trouxe para nós a receita maravilhosa que é da galinha de parida pirão de parida que é muito conhecida né que é muito então traz esse resgate e temos também já que em Alcântara que tem toda a comunidade das mulheres de Itamatatiua que participaram que são só mulheres que resistem até hoje com essa cerâmica secular além dos pratos típicos então no decorrer de Guimarães a equipe toda era formada por mulheres tinha alguns homens mas quem ficou na frente que fez todo o caderno que teve esse cuidado que foi um trabalho longo que foram 14 comunidades então a gente vê né essa dedicação e esse respeito também de valorar e aí a gente compara como é que está essa participação do gestor quando a gente tinha uma negra na frente que ela também era quilombola então ela se doou para esse momento mas nos outros também tivemos a participação também da comunidade central que a comunidade que temos três participação nas receitas que foi da concita da Isabel da Edna então todo o caderno a gente vê dialogando com essas mulheres e não só também o caderno mas ouvindo a história a forma de se organizar a forma de fazer Josanira aqui o capítulo 2 Receitas de Terreiro Tambor de Mina do Maranhão não é e aí tem outra função o caderno de receitas gente quebrar o preconceito é porque a história dos povos das comunidades de terreiro é linda também é rica é mágica não é demoníaca como muitos insistem em dizer então assim falta você buscar o conhecimento a respeito antes de sair por aí propagando fake news e aí tem aqui umas receitas e histórias sobre a Casa das Minas as Vodunces não é tem a Casa de Nagô e é que legal que bom que vocês fizeram esse trabalho vocês participaram de todas todas as etapas você participou? esse da parte de terreiro foi o companheiro Sebastião que é o coordenador da Câmara Técnica que é o gestor da CI eu participei do caderno de comunidades quilombolas juntamente com as outras companheiras mas a parte toda de pesquisa das comunidades de terreiro foi com Sebastião mas é de extrema importância que dá visibilidade às casas matriarcas do Maranhão e da sua riquíssima história assim também como traz a riqueza da gastronomia isso é de extrema importância para romper barreira quebrar com preconceito e falar um pouco do que é essa diversidade que nós temos no Maranhão então assim é um trabalho de parceria uma coisa não dá para separar da outra o que é produzido o que é feito numa comunidade quilombola também tem muita semelhança com aquilo que é feito dentro das comunidades de terreiro porque estão muito ligadas a religiosidade o cuidado no fazer o cuidado com o meio ambiente até um princípio o candomblé tem muito isso ele traz esse princípio do cuidado com a natureza e o cuidado com o alimento então assim está interligado está interligado tem algumas coisas que é específicas de determinada comida que é de determinado orixá determinado vodum que é de domínio só das pessoas que tem essa liberdade para estar fazendo esses acessos mas não foge um pouco que a produção do que é usado do que é produzido também está muito ligado nas comunidades quilombolas porque também tem muitas festas de festejo os festejos onde tem noite de fecha tem as noites das comidas que são comidas diversas mas as comidas elas tem algumas recomendações que é específicas para o espaço das comunidades de terreiros por isso que é importante conhecer e como é que faz para acessar esse caderno ele está disponível para o público no momento na internet nós temos ele disponível na internet está aqui no site das sedes no instagram você pode acessar que pode imprimir porque no momento o físico acabou foram feitas todas as distribuições mas você pode acessar por enquanto está sendo articulada a secretária juntamente com o secretário da sede a possibilidade de novas impressões porque há uma procura muito grande e para a comunidade é muito importante e para a própria história e trabalhar também a transversalidade da política pública porque o caderno também tem vários focos e o que é mais legal gente são as mulheres que estão aí à frente desse trabalho maravilhoso e olha só se você não compreendeu ainda ainda não sabe qual que é o instagram das sedes é arroba sedes gov.ma aliás não tem um ponto viu arroba sedes gov.ma dá para colocar até aqui na tarjazinha o endereço para quem não sabe buscar para ter acesso a esse maravilhoso trabalho de vocês e aí eu queria te pedir que deixassem uma mensagem eu sempre peço que é muito bom receber mulheres aqui que tem um exemplo que deixa um exemplo de luta de sabedoria de experiência para que outras mulheres que estão aí nesse caminho mulheres que tem esse conhecimento do alimento mas às vezes não tem a oportunidade de trabalhar com ele até para se manter ou então para tornar o dia da família mais feliz ainda eu queria que você deixasse Josemira uma mensagem para essas mulheres que acompanham o programa Toda Mulher só aproveitando também para informar porque esse foi o primeiro caderno mas também tem o objetivo de fazer de outras comunidades porque quando falam em pobres comunidades tradicionais tem os indígenas tem as mulheres indígenas as mulheres que a badeira de coco então futuramente deve vir outros cadernos mas deixar a mensagem parabenizar todas as mulheres que acreditam e que mantêm viva a nossa tradição a nossa história que nós tenhamos orgulho dessa cultura que é milenar que possamos deixar para nossas gerações a preservar esses valores culturais assim como manter o fortalecimento de vínculo da paz do amor e da solidariedade entre nós mulheres e a humanidade como um todo o que nós precisamos é de paz de amor de solidariedade e que isso a comida nos une através da sua fartura da sua riqueza e da sua diversidade também o cuidado esse autocuidado ele transmite para nós o afeto fundamental que é o amor por si e pelo próximo enquanto humanidade isso nós todos precisamos que aí nós lutamos pelo bem viver de todos a nossa luta histórica pelo bem viver de toda a humanidade da natureza a homem porque sem terra e sem água não tem humanidade então é a paz e a solidariedade humana aché aché muito obrigada pela sua participação no programa toda mulher te agradeço desejo boa sorte espero que uma nova edição do caderno esteja disponível em breve que a gente possa conhecer cada vez mais essa história e dar valor conhecimento significa também é uma oportunidade para a gente valorizar mais aquilo que a gente tem tão pertinho da gente e às vezes a gente não aproveita então muito obrigada mais uma vez jazanira pela sua presença e a vocês também que estão acompanhando o programa toda mulher obrigada pela audiência toda mulher de hoje fica por aqui acompanha as reprises na nossa programação e também nas redes sociais do parlamento e pelo youtube da tv assembleia do maranhão até o nosso próximo encontro e aí Legenda Adriana Zanotto